Olá, sejam muito bem-vindos! Estamos ao vivo com mais um Primeiro Impacto Interior, 11 horas 30 minutos. Bom dia! O pessoal já largou o prato aí, já deixou o telefone de lado para dar aquele bom dia carinhoso, caloroso. Muito obrigado de coração, viu? Eu espero que você esteja tendo aí uma ótima quarta-feira. Estamos seguindo agora, fazendo essa transição aí da manhã para tarde aqui no SBT Interior, depois do Chega Mais. Programaço, hein? Ó, bombando na audiência. E você agora segue com a gente, né, para trazer aqui a informação da nossa região. 202 municípios das regiões noroeste e oeste do estado de São Paulo. Estamos chegando nesta quarta-feira, eu, homem da ripa vermelha, quarta-feira, 3 de abril. Estamos ao vivo e você sabe, a notícia chega primeiro aqui no SBT. Vem junto comigo, que eu sei o caminho da informação, junto com toda a nossa equipe. Vamos falar sobre cinco vagões carregados com soja que tombaram esta madrugada em Catanduva. Vamos abrir a nossa janela da notícia. A Melissa Alcântara está no local e tem todas as informações aferidos, como que aconteceu esse acidente, qual a causa. Bom dia, Melissa. Oi, Sandro. Bom dia para você e para todo mundo que está assistindo a gente. Olha, por meio de nota, a Rumo informou que as causas do acidente ainda vão ser investigadas. Ainda não se sabe o que teria motivado aí o descarrilamento desses cinco vagões que carregavam soja. O acidente foi, como você disse, na madrugada. E aqui, Sandro, é um trecho que não tem trânsito, nem de pessoas, nem de veículos. Então, por sorte, por conta dessas características, não teve nenhum ferido. E o susto, por conta do horário, ficou mesmo só com o maquinista. E desde a madrugada, as equipes aí estão trabalhando na retirada dessa soja aqui do local. Um trabalho aí demorado e detalhista. A gente acompanhou, eles têm que serrar ali os vagões para retirada desse material de dentro dos vagões e depois tirar tudo isso dos trilhos. Então, eu conversei aqui com algumas pessoas. Eles informaram que isso deve levar o dia todo para liberar o trilho para a passagem do trem. Então, o trem só vai voltar a circular por aqui na madrugada. E a retirada de toda essa soja deve levar aí pelo menos uns dois dias. É claro que o acidente chamou bastante a atenção. Esse local aqui funciona em vários departamentos da prefeitura. É um distrito industrial. Então, muitas pessoas estão aqui curiosas, observando, não é? O trabalho do pessoal da Rumo chama, claro, a atenção, como eu disse. Então, fica todo mundo querendo saber o que aconteceu, como aconteceu. E o pessoal fica aqui assistindo a esse trabalho das equipes que deslocou várias máquinas para estarem aqui. Não é? Várias pás carregadeiras. A gente vê vários caminhões também. É um trabalho intenso, barulhento, como você deve ter percebido. E que vai levar pelo menos uns dois a três dias, segundo a assessoria de imprensa da Rumo. Por sorte, como eu disse no começo, ninguém ficou ferido. Mas a questão dos trens nas cidades da região gera discussão, não é, Sandra? A gente sempre fala dos riscos, do transtorno. A Rumo lamentou todo o transtorno que pode trazer. Mas, cada vez que um trem descarrila, é claro que a imagem é chocante. E a gente tem acompanhado as tratativas para uma solução com relação a esse problema. Falou-se do contorno aí ferroviário nas principais cidades aqui da região. E aí chegou-se a uma conclusão, como a gente acompanhou uma reunião na Prefeitura de Rio Preto, que seriam feitas aí passarelas, passagens, para que não trouxesse esse tipo de transtorno e ocorresse tudo da melhor forma possível. Em Votuporanga, esse trabalho, inclusive, já começou com essas obras. E a gente vai acompanhando aí o desenrolar de todo esse trabalho, Sandra. É, essas passarelas aí, esses túneis que serão construídos, até porque ficam mais baratos do que o contorno da malha ferroviária, eles vão ser realizados ou estão sendo realizados, como a Melissa disse, em Votuporanga, nos pontos onde há passagem, o cruzamento da ferrovia com as ferrovias ou as rodovias e ruas e avenidas da cidade. A gente sabe o transtorno que é aí em muitas cidades da nossa região, a passagem dessas composições, que não são poucas, são dezenas, o dia inteiro realmente, composições longas, muitas vezes param o trânsito, né? Muitas vezes há aí o acidente como esse, o descarrilamento, que acaba trazendo transtornos. Eu não sei se você tem a informação, Melissa, porque a ferrovia está aí, não consegue outro trem passar enquanto esse não for retirado, esses vagões serem retirados. Isso daí deve atrapalhar, inclusive, a passagem de trens pela nossa região. O pessoal deve buscar um outro caminho, uma outra ferrovia, demorando aí para fazer o transporte desses produtos, desses materiais, mas aí não vai dar para passar até a madrugada seguinte, né? Isso daí já foi falado, o que deve ser feito? Porque são muitas composições passando diariamente aqui na nossa região. Olha, Sandro, a informação que a gente tem é de que até a madrugada o trânsito aqui das composições está impedido, está interrompido, não tem como passar, não tem outro caminho, não tem uma alternativa. Então, durante todo o dia, não tem como circular trens aqui por esse trecho e realmente só depois que os trilhos forem liberados é que volta à normalidade, Sandro. Ok, então, Melissa, muito obrigado pelas suas informações. O melhor é que, né, sem vítimas aí, só o transtorno realmente, né, o prejuízo para a empresa, né, que faz aí o transporte de materiais, porque uma ferrovia interrompida, imagina aí quantas outras ficam paradas e isso daí acaba resultando em prejuízo, mas de resto, normal. A gente vai dando sequência aqui com o primeiro impacto interior ao vivo no SBT Interior. Vem comigo, porque a notícia está no ar nesse horário de almoço desta quarta-feira. Um homem morreu atropelado na rodovia Marechão Ondon, em Andradina, ontem à noite. A vítima morava próximo do local e tinha o hábito de atravessar a rodovia para ir em um bar. Ao retornar do estabelecimento, ele foi atingido por uma carreta. Próximo do corpo, os policiais encontraram uma garrafa de água ardente, um celular e um fone de ouvido. O irmão da vítima compareceu ao local do acidente e confirmou o envolvimento dele com bebidas alcoólicas. É difícil. O cruzamento dessas rodovias é muito perigoso. Eu não sei se a pessoa titubeou aí na travessia, não percebeu que a carreta se aproximava. A gente só tem que lamentar um acidente como esse, viu? Os nossos sentimentos aos familiares e cuidado com as estradas, viu gente? Você está de carro, está de caminhão, ônibus, cuidado porque pode ter aí o cruzamento de pessoas e o mesmo eu digo aí para as pessoas, né? Porque tem muitas residências, muitas chácaras, muitas empresas, o pessoal cruzando direto as rodovias e a gente sabe que muitas delas não têm passarelas, não têm uma passagem com segurança e as pessoas acabam se arriscando. Infelizmente, muitos casos resultam em atropelamento com morte. Olha, em instantes, aqui no primeiro impacto interior, furto de túmulos. Furto de túmulos em cemitério de Nova Itapirema. Segundo informações, 50 unidades foram violadas. Essa madrugada você está vendo aí, o pessoal acaba invadindo cemitérios para pegar as peças em cobre, principalmente, né? E algumas peças que têm metais aí valiosos que eles fazem a troca aí no mercado negro, né? Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre esse caso. Não é de hoje que a bandidagem, que os vândalos, né? Que não respeitam nem os vivos, né? Não estão nem aí para os mortos, infelizmente. Esse daí a gente, não é o primeiro caso que a gente mostra aí de invasão em cemitérios. Daqui a pouquinho a gente traz essa informação para você. Olha, a Polícia Civil do Estado de São Paulo, por meio da Central de Polícia Judiciária de Presidente Wenceslau, deflagrou hoje uma nova fase da Operação Vultos, que investiga a atuação de uma associação criminosa dedicada à prática de estelionatos cometidos por meio de financiamentos fraudados de veículos e lavagem de dinheiro. Vamos abrir a nossa janela da notícia na agividade da informação. Lucas Piccolo, bom dia. Bom dia para você, Sandro. Bom dia a todos que nos acompanham. Pois é, essa nova etapa da Operação Vultos foi deflagrada hoje pela manhã, nesse dia 3 de abril, na cidade de Presidente Wenceslau, que também está envolvida. Eles estão investigando aí uma empresa de revenda de veículos. Essa empresa supostamente fazia contratos aí com uma financeira de crédito e depois disso eles ofereciam financiamento de carros para os clientes, supostamente aí carros já envolvidos nessa revenda com a financeira. Acontece que em pelo menos 11 desses casos, né, Sandro, as vítimas, todas as mulheres que moram aí na região metropolitana do Estado de São Paulo, elas alegavam, então contestavam esses contratos, diziam inclusive que nunca haviam nem sequer ido até a cidade de Presidente Wenceslau. Depois dessas informações, dessas contestações, então, a investigação seguiu mais a fundo no ano passado e eles também aí entraram em contato com os proprietários desses veículos envolvidos nesse suposto financiamento dos carros. Eles também disseram que nem sabiam da existência desse financiamento fraudado aí com o carro deles. Então foi feito todo um processo e eles descobriram, né, como é que esses criminosos conseguiam os dados, conseguiam realizar o financiamento desses veículos. Eles, no dia do aniversário dessas vítimas, iam até a casa das vítimas e entregavam ali buquês de flores para essas pessoas, né, em razão ali da comemoração do aniversário delas. E aí convenciam essas mulheres, essas 11 mulheres aí, ao menos, a tirarem selfies, tirarem fotos com o buquê de flores. E aí, por meio do reconhecimento facial dessas mulheres, né, que eles conseguiam depois dessas fotos com os buquês, eles então conseguiam acesso a todos os dados aí, conseguiam acessar os dados e realizar essas fraudes aí através do financiamento desses carros. Então, no dia 26 de outubro do ano passado, que foi a primeira fase dessa operação, na época foram cumpridos aí nove mandados de busca domiciliares em cidades diferentes. São Paulo Capital foram dois mandados, Curitiba mais dois mandados, Sapiranga três e Presidente Venceslau, então, mais dois mandados. Ainda foi confirmado que eles movimentaram aí mais de 300 mil reais. E uma atualização que chegou pra gente também, da polícia desse caso, né, é que mandados de prisões preventivas cumpridos foram três, mandados de busca e apreensão cumpridos foram onze, além de vários objetos apreendidos aí, celulares e documentos. Então, a maneira, né, a estratégia que eles utilizavam era acreditar, fazer as vítimas acreditarem que esse buquê de flores aí era pra comemorar o aniversário, e aí na hora da foto com essas mulheres, eles conseguiam ali, por meio do reconhecimento facial, conseguir acesso e fraudar esses contratos de financiamento de veículos. A operação segue sendo investigada, essa foi mais uma etapa realizada aí pela polícia na cidade de Presidente Venceslau. Sandro. Rapaz do céu, mas que cara de pau desses estelionatários mandar buquê de flores, e por isso das mulheres, porque o homem geralmente não recebe buquê de flores, né, o homem, né, não liga tanto. Agora as mulheres, poxa, olha que gesto de carinho, da loja, de repente, de um conhecido, mandou um buquê de flores, olha, é pra tirar uma selfie, pra agradecer, muito obrigado. Tum, dava a carta, né, dava o zap, o zap pro bandido aí, pra financiar um carro, pegar o dinheiro, e fazer de conta que, né, tinha alguém comprando um veículo. Meu Deus do céu, esses golpistas estão cada vez mais avançados. Eles têm uma, né, uma astúcia pra criar uma cena ali, e eles vão buscando uma brecha. E você, de casa, tem que tomar cuidado, não acredite, desconfie. Mas quem tá mandando esse buquê de flores? Quem é? Conhecido? É conhecido, mas não quer falar o nome, então não quero, não quero receber. Ah, mas é uma loja que ficou sabendo, você já comprou lá um dia, vou ligar lá pra loja. Desconfie, porque hoje em dia, gente, olha, o que tem de golpista, o que tem de bandido, e se eles usassem isso pro bem, nossa, a gente seria um país de primeiro mundo. Mas, infelizmente, parte da população agindo dessa forma aí, estão puxando o freio de mão do Brasil, evitando que a gente avance, infelizmente. E tá por todos os cantos. Muito obrigado, Lucas, pela sua participação. Parabéns à polícia aí, pela identificação. Vamos ver se consegue retornar esse dinheiro aí pras vítimas, ou sei lá, financeira, né? Rapaz do céu, quanta amarração ali. Olha, você que tá aí acompanhando o Primeiro Impacto do Interior, você pode comentar o conteúdo do programa, pode mandar a sua participação aí, manda foto, tá assistindo a gente? Ô, que maravilha! Obrigado, viu? Ó, coraçãozinho pra você, tá bom? Mande aí a sua foto, a sua mensagem, pode mandar sugestão de reportagem, denúncia, reclamação, e você pode participar comigo também, através lá do Instagram, do Facebook, e estamos transmitindo ao vivo também o programa, tá bom? O Primeiro Impacto Interior, porque tem muita gente que, de repente, tá no trabalho, tá aí no compromisso, não tem TV, tá assistindo a gente pelo celular também, e estamos ao vivo aqui no SBT Interior. Vem junto com a gente, viu? Porque a notícia só tá começando aqui no SBT, estamos mostrando de bandeja pra você todos os principais fatos da nossa região. 11 horas 46 minutos. Em instantes, o Brasil vai passar a adotar o esquema de dose única contra o vírus HPV. Daqui a pouquinho você vai entender os detalhes disso, tá bom? Até já! Estamos de volta com o Primeiro Impacto Interior, 11 horas 48 minutos. Muito obrigado por você se manter aqui no SBT Interior. Vamos juntos? Com a notícia, o nosso carro-chefe, Catanduva registrou a segunda morte por dengue neste ano. Segundo a Secretaria de Saúde, a vítima é uma mulher que morreu no dia 7 de março. A primeira morte também foi de uma mulher, foi registrada no dia 21 de março. Catanduva contabiliza 1.073 confirmações de dengue. Com essas novas confirmações, a região de Rio Preto registrou 12 mortes pela doença. Três em Votuporanga, uma em Badibacite, uma em Irapuã, uma em Itajubi, e uma em Mirassolândia, uma em Olímpia, uma em Paris e uma em São Francisco. E, gente, cuidado com a dengue, hein? Eu conheço várias pessoas que estão com a doença ou estão se recuperando, já passaram pelo momento, né? E tá aí em toda a nossa região, algumas cidades mais, outras menos. Importante a prevenção, elimine os criadores. Se cuide, hein? Olha, vamos falar agora sobre a vacinação contra o vírus HPV no Brasil, que a partir de agora passa a ser feita esta vacinação em uma dose única. Vamos abrir a nossa janela da notícia. O Rafael Rodrigues tem todas as informações pra gente. Primeiro, ô Rafa, quem deve se vacinar e como vai ser esse esquema, hein? Bom dia. Bom dia, bom dia, Sandro. Bom dia pra todo mundo que tá acompanhando o primeiro Impacto Interior. Sandro, antes de tudo, deixa claro que o Ministério da Saúde tomou essa medida, né, de mudar aí pra dose única pra tentar aumentar, ampliar a cobertura vacinal. Porque, segundo dados aqui da Secretaria do Estado de São Paulo de Saúde, a cobertura vacinal pro HPV é de 79% na primeira dose para meninas de 9 a 14 anos, que é o público-alvo da vacina, e 60,3% para a segunda dose. Para os meninos de 11 a 14 anos, a cobertura vacinal na primeira dose é de 59% e a segunda dose de 39%. Então, o que acontecia? Muita gente, pelos dados que a Secretaria Estadual revela aqui pra gente, muita gente tomava a primeira dose, mas não tomava a segunda dose. Então, o doutor Igor Pressinotti, que é infectologista, está aqui com a gente e vai falar sobre o público-alvo, né, quem é que pode tomar essa vacina contra HPV. Muito bom dia, doutor Igor Pressinotti. Bom dia, essa iniciativa é muito bem-vinda do Ministério da Saúde, porque vários países já se demonstraram uma diminuição importante do número de casos de câncer de colo do útero, quando essa população vacinada é bastante grande. E diminuindo para uma dose somente, para a dose única, a gente consegue melhorar a parte logística e ampliar a disponibilidade de vacinação para o maior número de pessoas, tentando, assim, conseguir esse resultado, né, que é a diminuição do número de pessoas com câncer de colo de útero. E, para isso, o Ministério da Saúde está agora liberando essa dose e o foco dessa vacina são as crianças, né, de 9 a 14 anos, que vão ser aí o foco dessa primeira dessa primeira campanha aí de vacinação. Exatamente. E também as vítimas de abuso sexual de 19 a 45 anos, só para complementar a informação do senhor, doutor. Como que é transmitido o vírus HPV? Então, você tem uma série de vírus, né, o HPV é um conjunto de vírus, dentre eles, os mais importantes são os que estão contidos nessa vacina distribuída pelo SUS, né, que é a vacina tetravalente. E esse vírus, ele tem a sua principal transmissão por via sexual, né. Então, por isso que essa campanha é aí para a gente pegar os pré-adolescentes, as crianças que ainda não tiveram, né, o seu início da sua atividade sexual, para essa pessoa já estar protegida, para quando chega aí na sua desenvolvimento, na sua fase mais madura e começar a sua atividade sexual, ela já não ter mais esse risco, tá. Então, a transmissão principal é sexual. Só para a gente finalizar também, doutor, é importante lembrar que se a pessoa tiver algum sintoma, alguma dúvida, procurar um atendimento médico, né. Não, com certeza. Se o HPV no homem, ele se mostra a partir de verrugas, né. Então, se o garoto olha o seu genital e observa ali uma verruga, procurar o serviço de saúde. A mulher, ela pode ser visto por verruga, se tiver externo ou internamente, é pelo preventivo. Então, é muito importante que a mulher faça o seu preventivo anualmente e se tiver uma verruga visível lá nos lábios, procurar o atendimento de saúde. Muito obrigado, então, doutor. Fica essa orientação, então, né, Sandro? Crianças, adolescentes, comuniquem os pais e pais irresponsáveis, levem seus filhos para serem vacinados, né, e evitar que esse vírus aí se propague. É a melhor forma de prevenção. Obrigado, Rafael, pelas suas informações. E já que a gente está falando de saúde, vamos trazer agora o nosso quadro, né, esse quadro que está fazendo o maior sucesso com o doutor Filipe Fornari, o nosso médico do povo. E aí, doutor? Olá, pessoal, eu sou o doutor Filipe Fornari e esse é o quadro E aí, doutor? Um quadro interativo que visa esclarecer e tirar suas dúvidas. E hoje nós vamos falar com a Jéssica. Olá, doutor, me chamo Jéssica. Eu gostaria de saber quais os sintomas da anemia e como trata essa doença. Olha, Jéssica, a anemia pode ser causada por diversos fatores. Dentre elas, a disfunção dos eletrólitos, nutrientes, a falta de ferro, zinco, vitamina B12 e outros componentes. Então, o que a pessoa acaba sentindo? Ela começa a ter uma palidez na pele, na mucosa. Quando a gente faz aquele exame, autoexame, né, que a gente puxa o olho para baixo, está bem branquinho, as gengivas estão mais claras. A pessoa fica com um cansaço extremo, uma fadiga, uma fraqueza. As unhas começam a ficar quebradiças, o cabelo começa a ficar fraco e caindo. E a pessoa, às vezes, pode ter uma hipotensão, que é a queda da pressão. Então, o que a gente deve fazer? A gente sempre deve manter uma boa alimentação, comer carne, comer alimentos ricos em vitamina C, alimentos e legumes verdes escuros, como brócolis, couve, rúcula. Fazer atividades diárias, manter uma saúde do sono, manter o controle do estresse e sempre fazer os exames periódicos. Combinado? Então, se você está sentindo algum quadro desse, procure o seu médico, faça seus exames e até breve. Combinado? Um forte abraço! Dicas muito importantes. Obrigado, doutor Fornari. E olha, por falar em remédios, a lei que garantiu os medicamentos genéricos no Brasil completou 25 anos. A iniciativa representou um grande avanço na saúde pública. Vamos ver. Na hora de escolher o tipo de remédio na farmácia, normalmente o preço faz toda a diferença entre a população. Eu levo o genérico mesmo. Você acha o preço melhor? É. O preço é mais atrativo, é bem melhor. Ele atende bem a necessidade. E é mais barato? E é mais barato. Gerente desta farmácia em Aracatuba, o Sérgio percebe diariamente o sucesso dos produtos genéricos, que representam cerca de 40% das vendas no estabelecimento. O preço mais acessível é o motivo da preferência, já que economizar é a prioridade do brasileiro. O maior benefício é o valor, né? Porque em questão de produto, é a mesma fórmula ativa, né? De referência. A lei dos genéricos está completando 25 anos em 2024. Um produto que caiu nas graças do povo. A política estabelecida em 1999 representa um grande avanço para a saúde pública e impõe que o preço desse tipo de medicamento seja pelo menos 35% menor em comparação ao produto original. Com o passar desses 25 anos, nós temos mais medicamentos genéricos registrados pela Anvisa e, portanto, amplia o leque de medicamentos. Atualmente, temos cerca de 3.800 medicamentos genéricos disponíveis para a população e que atende a cerca de 800 necessidades terapêuticas. E nós vemos que tem aumentado ao longo dos anos o consumo de medicamentos genéricos. O medicamento genérico passa por testes de referência que têm que ser comprovados pela Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, antes de ir para as prateleiras. Por isso, os especialistas garantem que esse tipo de remédio pode substituir o de referência sem nenhum problema, já que tem as mesmas propriedades. Então, quando o prescritor, o médico, o dentista, ou outro profissional que prescreva, ele pode prescrever o medicamento genérico ou o medicamento de referência. E o farmacêutico, na farmácia, tem autoridade para trocar o medicamento no sentido de referência por um genérico ou entre os genéricos. Desde que garanta que aquele medicamento tenha a mesma droga, a mesma concentração, a mesma forma farmacêutica e a mesma via de administração. Olha, é muito importante o genérico, né? Veio para realmente trazer uma oportunidade para as pessoas manterem o tratamento num preço mais acessível, né? Embora hoje tem muitos medicamentos que não têm uma diferença tão grande, mas é a oportunidade realmente. Vamos lá com as mensagens do público de casa? Tem mensagem já? O pessoal mandou? Agradecer o pessoal que está acompanhando a gente também através do Instagram e do Facebook. Janaína de Arassatuba. Bom dia, Sandro! Manda um abraço para a minha família e para mim. Que Deus abençoe você sempre. Parabéns pelo programa. Obrigado, Janaína! Próxima! Ah, é para cá. Eu rodei para lá. Vocês perceberam? É televisão moderna. Qualquer lado que eu rodar aqui, ela gira. Fran de Fernandópolis. Bom dia, Sandro! O Gustavo não perde um dia. Quando ouve a sua voz, vem correndo para te ver. Gostamos muito de você e do programa. Vem tomar um café com a gente. Fran de Fernandópolis. Gustavão! Um beijo no seu coração para toda a família. Tendo a oportunidade, estarei aí para tomar um café com a família. Tá bom? Muito obrigado! E quando a criança... Eu fico tão feliz de saber que tem criança que assiste. É todo o público, né? Mas a criança, quando gosta da gente, é algo sensacional. É um amor puro. Poxa, que bom, viu? Isso daí só motiva a gente a dar sequência. Osmar de Catiguá. Bom dia, Sandro! Uma ótima quarta-feira para você e sua equipe. Estamos sempre ligados no Primeiro Impacto Interior. Abraço! Valeu, Osmar! Silvio, de Presidente Prudente. A bandidagem não respeita os vivos. Imagina os mortos. É verdade, Silvio. Daqui a pouquinho eu vou mostrar aí o caso daquele furto num cemitério. Tá bom? Próxima! William, de Fernandópolis. Boa tarde, Sandro Pires. Te acompanho todos os dias. Manda um abraço aqui para Fernandópolis. Um abraço para vocês. Aliás, deixa eu pegar meu celular aqui. Tem um pedido de alô também. Uma pessoa me mandou através das redes sociais. Mandou para mim. Falou, Sandro, manda um abraço aí para toda Fernandópolis. Sueli, de Fernandópolis. Muito obrigado pela sua companhia. Poxa, Fernandópolis, Votoranga, Santa Fé do Sul, essa região ama a gente. Que bom, hein? Meio dia, um minuto. A gente vai dando sequência aqui com o nosso programa. Vamos para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre o restaurante Bom Prato, de Presidente Prudente, que passa a oferecer o jantar também. O almoço tem em todas as unidades. Daqui a pouquinho a gente vai saber o porquê dessa ampliação no atendimento e vai seguir para outras unidades também. Até já! Estamos de volta com o primeiro Impacto Interior ao vivo aqui pelo SBT Interior. Agora, meio dia, quatro minutos. Vem junto comigo porque a informação está no ar. Eu sou o garçom da Notícia Levo de Bandeja para vocês de casa. Olha só esse caso. Pelo menos 50 túmulos foram furtados esta madrugada em Nova Itapirema, distrito de Nova Aliança. A bandidagem não está perdoando nem os vivos, né? Quem dirá os mortos. A Larissa Cruz está lá no local e traz todas as informações para a gente. Bom dia, Larissa. Oi, Sandro. Bom dia, bom dia para todo mundo que nos acompanha. Olha, para muitas pessoas, às vezes, que não têm um ente querido mesmo enterrado, né? Um pai, uma mãe, um avô, um irmão, filhos, né? Às vezes não entenda qual que é o sentimento de chegar no cemitério e ver que o túmulo foi ali violado, foi quebrado e levado coisas. A gente está aqui no cemitério de Nova Itapirema, que é distrito de Nova Aliança. Aqui o distrito é bem pequenininho, tem poucos habitantes, pouco mais de 1.300, 400 habitantes. E a gente percebeu aqui no cemitério uma grande movimentação, viu? As pessoas vieram até aqui para realmente checar e dar uma olhada para ver o que foi levado. E nós conversamos também com o coveiro, né? Que administra aqui, que cuida aqui do cemitério. Ele nos informou que foram levadas muitas peças de bronze e também quebraram muitas fotos desses túmulos. E peças ali, imagens sagradas, santas, levaram bastante coisa. Como você disse, foram aí em torno de 50 túmulos. Aqui para esse cemitério, que é um cemitério pequeno, é bastante coisa. E com as pessoas que a gente conversou por aqui, realmente fica a revolta. Porque a gente percebe que tem um cuidado bem legal aqui nesse cemitério, né? É bem cuidado. As pessoas realmente frequentam aqui, né? Faz suas homenagens para esses precisantes queridos. E ficaram bastante chateadas e também revoltadas com toda essa situação. Mas lembrando, Sandro, que esse não é o primeiro caso aqui deste cemitério, viu? O coveiro que falou para a gente, né? O seu Jair, que é o terceiro. E o último foi em menos de oito meses. Então, realmente, é um crime que é recorrente, que tem acontecido com uma certa frequência. Então, as pessoas têm os seus objetos aí furtados, levados. Quando eles refazem, recolocam aí nos túmulos, realmente o pessoal vem aqui e leva de novo. E a gente também ouviu bastante essas pessoas. Eles disseram que falta um pouco de segurança. E realmente, aqui os muros são bem baixos. Não tem nenhuma câmera, né? Nenhuma câmera de segurança que dê para mostrar quem entrou, o que fizeram, né? Quem passou por aqui. Então, fica aí a insegurança. A gente falou agora há pouco até com uma moradora que tem alguns parentes aqui. E ela disse que levaram lembrancinhas, sabe? Que só tinha aquilo e deixaram aqui como uma forma de homenagem. E foi levado. Então, realmente, é uma situação bastante triste. A perícia acabou de chegar aqui no local, estão fazendo o trabalho deles. A polícia também, militar, esteve aqui durante a manhã. Porque esse furto aconteceu na madrugada, Sandro. Quando não tinha ninguém por aqui, né? O cemitério realmente fica aí aberto para visitação. Na madrugada, eles vieram e fizeram aí esse limpa. Provavelmente, pelo que a gente viu aqui, Sandro, mais de uma pessoa. Porque levaram bastante coisa, viu? Então, a gente vai acompanhar esse caso. Nós estamos por aqui para ver se tem alguma resposta, uma solução desse caso. E mais um caso de furto de cemitério. Não é o primeiro que a gente mostra na região. A gente, há um tempo atrás, há três meses atrás, a gente mostrou um em Mirassolândia. A gente tem mostrado aqui, no primeiro impacto, alguns furtos de cemitério. Então, realmente, tem que acompanhar esses casos, Sandro. É um desrespeito, né? Agora, eu acho, eu não posso afirmar nada, eu acho que isso daí não é coisa de pessoa que vai lá, furta para derreter o cobre, para vender em alguém que recepta o cobre. O cobre, não. Isso daí é coisa de gente especializada que vai revender esse tipo de produto. Porque aí no mercado, essas... Como é que é o nome? Onde você coloca a foto lá, tem a lateralzinha assim, é feita de cobre. A lata e de sandra. É tipo uma armadura, uma armadura, né? Sabe, aquele... Onde você tem a foto, é uma moldura. Moldura, isso. Essa moldura no mercado, ela não é barata, né? Não é qualquer precinho, não. Ela vale... Então, a polícia tem que cair de cima, porque, na minha opinião, isso daí é coisa de gente especializada que vai nesses cemitérios onde o muro é baixo, como a gente está vendo ali, ó. Depois lá é cana. É cana. Não sei se é cana ou é mato, onde a polícia está tirando as fotos ali, a gente está acompanhando, ó. Mas o muro é baixinho. Quer dizer, qualquer pessoa pula. Então, o que vai ter que acontecer? A prefeitura vai ter que aumentar o muro, colocar ou cerca elétrica ou aquela concertina que parece aqueles arames de presídios, vai ter que colocar câmera de segurança, pelo menos na entrada, para vigiar um local onde os mortos estão lá, onde os parentes vão fazer as suas homenagens aí aos seus entes queridos. E, infelizmente, a gente está vivendo numa sociedade dessa. que os bandidos, os vagabundos, não querem trabalhar e querem aí obter a vantagem em cima de qualquer um. Infelizmente, esta é uma realidade, tirando o sossego de um distrito como Nova e Itapirema, onde as pessoas vivem mais tranquilamente, porque é típico aí do interior de São Paulo. Mas, infelizmente, muitas outras cidades aqui já perderam a sua paz. Larissa, qualquer nova informação, sei que está acompanhando aí o trabalho da perícia também, tirando fotos. E se alguém de casa souber, tiver alguma denúncia, de repente alguém que acabe receptando esses materiais, que faça venda desses produtos, pode denunciar para a gente. A gente tem o WhatsApp aqui que a gente recebe denúncia também e a gente vai junto com a polícia nessa investigação, viu? Muito obrigado, Larissa, pelas suas informações. A gente vai dando sequência aqui com o primeiro impacto interior. E agora nós vamos falar de política regional. Os bastidores da Câmara de São José do Rio Preto. Ontem, terça-feira, teve sessão da Câmara e os vereadores analisaram propostas na ordem do dia. Então, nós vamos trazer, geralmente ele está lá na Câmara, mas hoje a gente fez o convite para ele vir aqui no estúdio. Robson Risse, tudo bem, meu amigo? Tudo bem, meu irmão. Jornalista. Graças a Deus. Vereador mais votado aqui de São José do Rio Preto também. E trazendo essas informações. É importante a população saber o que está sendo discutido lá, quais são os projetos, né, Robson? Com certeza, meu amigo Sandro Pires. Uma boa tarde a você, boa tarde a toda a equipe de jornalismo. Sempre com bastante imparcialidade, profissionalismo, a gente traz aí, portanto, um resumo para quem, de repente, não tem condições de ir até a sessão da Câmara Municipal. A gente fala dos projetos que foram votados, né? E foi aí a 11ª sessão ordinária deste ano que ocorreu aí no plenário da Câmara. Os vereadores apreciaram e votaram aí um veto do prefeito e também oito projetos que estavam na ordem do dia. A gente está acompanhando toda a movimentação aí na tela, o pessoal veio junto conosco aí, né? E logo no começo da sessão, os vereadores rejeitaram o veto do Poder Executivo ao projeto de lei do vereador Peixão, que previa a instalação de aparelhos de ar-condicionado nas escolas municipais aí do município, né? Pedindo, né? Para que instalasse esses aparelhos, porque Rio Preto muito quente e o projeto acabou aí passando. Três projetos de lei complementar apresentados pelo prefeito foram aprovados em primeira votação. Na legalidade, ambos ainda voltarão à pauta para serem votados no mérito. No primeiro projeto, os vereadores autorizaram a Rio Preto prévia vender imóveis de sua propriedade para abater aí parte do déficit previdenciário da autarquia. O segundo projeto aprovado com duas emendas abre o programa de pagamento incentivado chamado PPI para que os moradores de Rio Preto possam quitar as dívidas em atraso junto à Prefeitura com redução de juros e multas também com a possibilidade de parcelamento de parte dessa dívida. E ainda como o projeto de lei complementar foi aprovado com 14 votos favoráveis e dois contrários, a proposta que modifica a alíquota de contribuição que a Prefeitura tem que aportar na autarquia municipal de previdência dos servidores públicos, aí no caso a Rio Preto Preto prévia. Outros cinco projetos, a gente está quase finalizando, foram apreciados e aprovados na sessão de ontem. Dois projetos do Executivo Municipal, o primeiro corrigindo a Imenta e o artigo primeiro da Lei Municipal 14.171 que destrava a possibilidade de construção do hospital público veterinário em nossa cidade. É um pedido muito antigo, inclusive eu também estive aí à frente, levantando essa bandeira para que essa necessidade realmente chegue e resolva, porque Rio Preto é muito grande, a população animal também e precisa de um hospital público veterinário. No segundo projeto do Executivo, a Prefeitura concede subvenção social ao programa Bom Prato, administrado pelo Lar São Francisco de Assis, na Providência de Deus, projeto que serve refeições diárias, aí é um preço simbólico, né? E três projetos dos vereadores também foram aprovados, o vereador Anderson Branco inserindo na Lei Municipal o parágrafo para não impedir o fornecimento de alvará aos motoristas de transporte escolar que tiverem apenas multas administrativas. Tem também do vereador Bruno Marinho, também aprovado, projeto que assegura o direito às gestantes de receberem aí do município repelentes contra o mosquito Aedes aegypti, né? O mosquito. Por fim, do vereador Cabo Júlio Donizete, o projeto que declara de utilidade pública a Associação Atlético Rio Pretense. Então, portanto, esse aqui é um resumo de tudo que a gente acompanhou, meu amigo Sandro Pires, é importante a população ficar de olho, vale dizer que a gente está aqui fazendo todo esse resumo, eu também, na condição de vereador, estando lá, a gente também dá o recado à comunidade, mas o pessoal sempre ficar atento, verificar quais são os projetos que estarão em pauta, podem ir lá, posso fazer o convite aqui? Lógico! É, todas as terças-feiras, a partir das 14 horas, nós estamos lá para receber a população na sessão da Câmara, mas todos os gabinetes, os 17 vereadores estão à disposição aí da população, às vezes está no gabinete, às vezes está fazendo atendimento externo, estamos lá à disposição da população. Com certeza, o papel do vereador é fiscalizar o executivo e da população fiscalizar os vereadores e colocarem propostas aí para a melhoria da comunidade. Exatamente, e para finalizar, só para mandar um abraço para o solo sagrado, o pessoal te adora... Você foi para o show lá, não? Não, eu fui atender como vereador, apesar que eu cantei lá, uma moda lá na feira, né? Antes de encerrar, mandou um pastel... Como é, não tive que chegar em casa, senão a mulher ia ficar brava, né? Foi aniversário do meu filho no domingo, o Fabinho, lembra do Fabinho da Trufa? Ah, o Fabinho... Valeu, nossa, ele é maravilhoso, Sandro Pires, eu amo ele, falando... Vocês estão maravilhosos, aquele jeitão dele lá, que a gente adora. Um beijo aí para todo mundo do solo sagrado, o pessoal do Nova Esperança, estamos juntos aí, tá bom? Então tá bom, Rocha. Que Deus abençoe, parabéns pelo trabalho. Outro dia eu estive em Brotas, um amigo seu te mandou um alô, tá? Você lembra dele, né? Já fez a tatuagem lá, nome, Daniel? Tá no coração. Tchau. Deus abençoe, meu irmão, um abraço, tchau gente, fica com Deus. Ó, vamos dando sequência aqui com o programa, agora eu tenho um recadinho para você. Prepare-se para transformar suas reuniões em momentos inesquecíveis com a quarta da carne do Proença Supermercados. Do churrasco à refeição do dia a dia, o Proença traz os melhores cortes de carne selecionados especialmente para você, com uma variedade que vai desde as tradicionais picanhas até os suculentos filés, garantindo uma explosão de sabor. E o melhor de tudo, na quarta da carne do Proença, você pode levar para casa essas delícias com preços especiais que vão fazer o seu bolso sorrir. Confira aí. Quarta da carne, Proença Supermercados. Tudo com a procedência do açougue do Proença. Cochão mole, R$ 29,98. Cupim bovino, R$ 23,99. Paleta suína, R$ 6,99. Bisteca suína, R$ 10,98. Quarta da carne, Proença Supermercados. Então não perca tempo, aproveite as ofertas imperdíveis da quarta da carne do Proença Supermercados e faça o seu próximo churrasco ou refeição em família, uma experiência única. Todas as ofertas da quarta da carne estão disponíveis no site do Proença, que está aparecendo aqui. Então acesse lá e confira tudo. Proença Supermercados, a melhor opção para os seus momentos especiais. Vamos lá? Vamos? Mandar a mensagem para o pessoal de casa? Você que está mandando a sua mensagem, Souza de Rio Preto. Excelente dia, Sandro Pires e equipe. Assisto todos os dias o primeiro Impacto Interior com reportagens que venham ao encontro da sociedade. Parabéns a todos. Valeu, Souza! Maria Fernanda, quero mandar beijos para minhas figas que moram em Rio Preto. Amo vocês figas. Nataniele, Priscila e Pâmela Rayane. Sou de Paranaíba, Mato Grosso do Sul. Um abraço a todos. Sul matogrossenses. João Reis, de Indiaporã. Sandro, manda um alô para a equipe de atletismo. Ouro Rum, de Ouro Oeste. Olha só, meninada aí, isso, prática esportiva, né? Importante aí o pessoal que está na prática e representando o município e a nossa região, o estado, o país. Rosa, de Itabapuã. Boa tarde a todos. Hoje é aniversário da minha filha Dolores. Amo demais. Parabéns, Dolores. Ana Paula, de Aracatuba. Boa tarde, Sandro. Não perco um dia do seu programa. Te acompanho todos os dias. Minha tia Silvana também é sua fã. Manda um abraço para ela e para mim. Então, Ana Paula e a tia Dolores. Tia Silvana. Onde eu achei Dolores aqui? Dolores é na outra mensagem. É isso? Estou ficando doido. Não, então é Ana Paula e a tia Silvana. Dolores é na outra. Tá bom? Não sei onde que eu tiro as coisas. Valeu. Muito obrigado, viu? Obrigado pela companhia. Você quer mandar um alô? Manda aí, através do WhatsApp. Até uma da tarde a gente está aqui, né? Mostrando aí as mensagens do público, as fotos. Está reunido aí com o pessoal do trabalho, do comércio, da indústria. Tira uma foto, tira uma selfie. Manda aqui que eu vou agradecer. Falando nisso, manda um abraço para os meus amigos lá da Rádio Menina FM de Olímpia. O Asley, o Asley Fabrício e também o João Prats. Então, hoje eu tomei um café com eles. Um abraço para vocês. Bom trabalho para todos também. O Marcelinho, o Fandang, toda a equipe. Tá bom? Meio dia, 20 minutos. Daqui a pouquinho, acidente em brinquedo de parque de diversões em Catanduva. Deixou feridos. Nós temos todas as informações desse acidente no equipamento, no brinquedo, chamado Samba. Esse daí, ó. Deu um probleminha lá e as pessoas acabaram se acidentando. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre isso. Tá bom? Até já. Estamos de volta. Agora, meio-dia, 23 minutos. Muito obrigado por você permanecer aqui no SBT. Vem junto comigo porque a notícia continua no ar. Um homem de 35 anos foi assassinado com seis tiros. Ontem à noite, no bairro Alvorada, em Arasatuba, os disparos atingiram a região do tronco, cabeça e perna da vítima. Uma equipe do SAMU foi acionada, mas o homem já estava morto quando a equipe chegou. No local, a perícia encontrou cinco estojos de munição de calibre .32. Durante a ocorrência, não foram encontradas testemunhas do crime. A polícia agora passa a investigar o que teria motivado esse homicídio e quem seria o autor dos disparos. Qualquer nova informação a gente traz para vocês. E olha, o número de pessoas que se declaram pretas, pardas e indígenas aumentou em várias cidades do estado. É o que aponta o IBGE. Destaque para a população preta que teve crescimento de quase 90% em 12 anos. Acompanhe. Leandro sempre teve orgulho da própria origem. Desde que começou a participar do censo realizado pelo IBGE, ele se autodeclara preto. Porque a gente tem que ter orgulho da nossa cor, né? E eu sempre tive orgulho dela. Então, não teria outro motivo de me declarar pardo ou moreno, não com preconceito a essas cores, mas sim porque é a história do meu passado, da minha família. De acordo com o IBGE, o número de pessoas que se autodeclaram pretas saltou de 14.992 para 28.265, de 2010 para 2022, um aumento de 88,5%. O número de pardos e indígenas também cresceu nos últimos anos. A população parda teve um acréscimo de 63,6% e o número de indígenas subiu de 238 para 309. Nas cidades da região, a realidade é parecida. Em Arassatuba e Presidente Prudente, o número de autodeclarados pretos, pardos e índios cresceu em 12 anos. Na maior cidade do Oeste Paulista, o número de pretos foi de 9.475 para 14.486. Já na capital do Boi Gordo, os autodeclarados pretos, em 2010, eram 8.634 e, em 2022, 13.235. Para a psicóloga, prova de que esta parcela da população avança no combate às desigualdades e à discriminação e tem hoje um sentimento de pertencimento maior na sociedade. Porque às vezes eram muito difíceis, conseguir assumir essa diversidade, essa diferença que muitos traziam e viam. Então isso ajuda a pessoa a conseguir se sentir confortável e falar assim, não, eu posso me autodeclarar preta, eu posso me autodeclarar parda, indígena. A gente vê as pessoas hoje em dia na televisão, a gente consegue se enxergar mais. Na opinião do Leandro, o racismo diminuiu, mas ainda existe e causa sofrimento para os negros. Mesmo a gente passando desde pequeno sobre o preconceito, a gente ainda tenta se impor, e a gente tem que ser dito isto, que a gente temos orgulho. Por mais que a sociedade tenta nos reprimir, tenta nos deixar de lado, a gente tem que combater isto e a gente tem que declarar que somos negros e com muito orgulho. Carolina, esposa de Leandro, conta que só depois de casada entendeu o que era o preconceito e espera que a cada dia a discriminação por conta de raça seja menor. Digo que nós andamos com caminhos largos, passos largos, né, para uma aceitação definitiva da sociedade, tendo cargos de respeito, cargos que venham a ser mais aclamados assim. Então, creio sim que vem se tornando algo mais fácil de ser aceitado. Mais igualdade, né, não só na palavra, mas também nas atitudes da sociedade, né, mudança de consciência, né, que vem lá de baixo, né, e se não há essa mudança de consciência, ainda não temos, né, 100%, ainda há casos de racismo, de preconceito, como a gente sabe e a gente mostra aqui, né, a gente, vários relatos, né, de preconceito ou de racismo que chegam ao conhecimento da polícia, é importante, né, ter a punição para que a nossa sociedade evolua e respeite aí as pessoas que se autodeclaram pretas, pardas ou indígenas, né, de qualquer forma. Eu respeito o fim do preconceito e do racismo. Bom, vamos lá, vamos dando sequência aqui com o programa, olha, o restaurante Bom Prato de Presidente Prudente começa a oferecer marmitas no jantar a partir de hoje. O Lucas Piccolo volta com essas informações, como é que vai funcionar? É só lá em Presidente Prudente, lá no Bom Prato de Prudente, que está sendo servido o jantar, ô Lucas? Pois é, Sandro, essa novidade é exclusiva da cidade de Presidente Prudente, serão 300 marmitas distribuídas aí de segunda a sexta-feira, a partir de hoje, é no horário ali de jantar, no programa Bom Prato da cidade. Mais vale lembrar para a população aí que consome no restaurante e que mora em Presidente Prudente, que as refeições não poderão ser consumidas dentro do restaurante. Vai funcionar ali como uma espécie de drive-thru. A pessoa chega, paga esse valor simbólico, que é o mesmo do almoço, e leva a marmita aí, pode comer, de local de preferência aí de cada consumidor. Os atendimentos serão feitos a partir das cinco horas da tarde, não tem horário para encerramento, o serviço aí dos funcionários vai continuar sendo feito até as marmitas todas serem vendidas, os pratos aí serão vendidos pelo mesmo preço do almoço, que é um valor aí de um real, lembrando que o café da manhã também, no programa Bom Prato de Presidente Prudente, é servido aí pelo valor de 50 centavos. Hoje, então, começa esse serviço no programa Bom Prato, na marmita de hoje terá aí disponível arroz, feijão, frango assado, batata gratinada com bacon e uma maçã de sobremesa. Amanhã, quinta-feira, as marmitas terão também arroz e feijão, carne suína ao molho de limão, macarrão à caipira e uma laranja, uma fruta também de sobremesa. E na sexta-feira, último dia útil aí da semana, o cardápio é composto por arroz e feijão aí tradicionalmente, carne à espanhola, mandioca ao alho e goiaba. Lembrando, então, o atendimento das 5 horas da tarde até todas essas marmitas serem vendidas. Essa novidade é exclusiva do município de Presidente Prudente, vale lembrar também que nas outras duas maiores cidades aqui no interior, Araçatuba e São José do Rio Preto, o serviço de jantar aí para a população já é disponibilizado. Sandro. Olha, a gente ficou vendo aqui imagens de uma feijoada sendo servida no Bom Prato. Nossa, mas deu água na boca, né? Porque o pessoal capricha mesmo. E é, olha, é um valor realmente simbólico e a gente viu nas imagens. Tem gente que vai lá que é aposentado, é a pessoa que, de repente, está desempregada, está lá procurando um serviço, mas também é para os trabalhadores, porque a gente sabe como que está a vida, né? Não está fácil, né? Comprar um Marmitex, de repente, ou ir para casa almoçar. Então, é uma ótima oportunidade, é um programa que deu certo aqui no Estado de São Paulo e tem que ser realmente ampliado. Portanto, oportunidade agora também no jantar, 300 marmitas no Bom Prato, lá de Presidente Prudente. Tomara que isso daí seja estendido para outras unidades da nossa região. Muito obrigado, Lucas, pelas suas informações. Deixa eu mandar um abraço aqui para o... Qual é o nome do menino lá? Robertinho, eu falo menino porque ele está crescendo, né? Ô, Robertinho! Robertinho, um abraço para você que está assistindo aí, vai ficar bravo comigo. Tá, Liz? Vamos falar da Tudo d'água! Olha a estrela da sua construção! Se você quer elétrica, tem lá. Hidráulica, tem lá. E acabamentos também, né? Tudo para a sua casa, para a sua construção, tem lá na Tudo d'água e o Thales chega agora com as principais ofertas. Sandrão, tem quase tudo. A entrega é totalmente grátis. É. Desde a impermeabilização até o acabamento, produtos para piscina, ferramentas e muito mais você encontra na Tudo d'água. Sempre lembrando, patrão enjoado, só marca a boa, de altíssima qualidade e produtos com muita garantia. Com certeza. Bora lá começar. Vamos começar com uma marca que é top campeã de venda. Nós trouxemos a Cuba da marca TecnoCuba, aço inox 304, alto brilho. Trabalhamos com a Cuba número 1, número 2 e o tanque. A oferta exclusiva da semana é a Cuba número 1 por apenas R$ 157,90. Altíssima qualidade, durabilidade, um ano de garantia. Novamente, aço inox 304, ele não amassa, não estraga, não risca. Qualidade. É válvula vendida separadamente, tá? Entendi. Mas a gente tem na loja também a pronta entrega. É inúmeras marcas. Maravilha. Aí, para falar de elétrica, porque a Tudo d'Água também é tudo elétrica, nós compramos recentemente da marca Gaia essa fita de LED. Novidade, não tínhamos. Trabalhámos com as fitas de LED de várias marcas, você tem que vender a fonte. Então, você vende a fita, calcula metro a metro e põe a fonte ideal para ela. Essa fita aqui, muito prática, muito simples, você não precisa nem de eletricista, você mesmo põe. A gente corta na loja lá de metro a metro, tem amarela neutra e branca fria, área interna e externa. E esse rabicho aqui, Sandrão, vou tirar rapidinho, vendido separadamente. Certo. Diferença daquela fita, complicada, tem que fazer cálculo de fonte e tal. Comprou quantos metros você quis, você compra um rabichinho desse aqui, muito fácil. É só relar o metalzinho aqui, fechou, ligou na tomada, sem fonte, cálculo, dor de cabeça, já está funcionando, muito prático. Fita de LED, que é utilizada tanto para fazer a iluminação principal, quanto para você enfeitar em volta de um quadro, uma sanca, uma televisão, um balcão, fica muito bonito. A pronta entrega na Tudo d'água, além dos perfis. Perfil para você embutir ou sobrepor e colocar a fita dentro do perfil. Maravilha. E para finalizar, vamos falar um pouquinho de ferramenta? Sim. A Tudo d'água, que tem uma parceria muito forte com a marca Starfare, Trabalhamos com todos os discos da marca, disco para cortar ferro, concreto, porcelanato e também temos chaves de fenda e muitos outros produtos. Nós trouxemos hoje as trenas, trenas de fibra de vidro. Nós temos a trena de fibra de vidro aberta e a trena de fibra de vidro fechada, que está aqui na mão do Sandrão. A fechada, se você derrubar ou mexer em terra, obra, evita de entrar sujeira e ela acabar enroscando o rolamento. Muito prático, você estica, nós temos de 20 até 50 metros. Isso aqui é para você medir terreno, grandes obras, a pronta entrega na loja. E Starfare, todo mundo já sabe, precinho camarada, baratíssimo demais. Olha só. Starfare e Tudo d'água é ferramenta barata garantida. Que maravilha, agora é só correr lá para Tudo d'água, o QR Code está aqui na tela para você acessar, tem o telefone aí, o WhatsApp, se quiser, mande mensagem agora, o pessoal está aguardando o seu contato, tá bom? Não perca e entrega grátis para a nossa região. Entre em contato agora mesmo a Tudo d'água. Obrigado, um abraço. Um abraço, todos os vendedores, todos os clientes também, tem o pessoal que fiquei sabendo que vai lá na Tudo d'água, fala, ó, vem aqui comprar por causa do Sandro Pires, sou fã dele. Muito obrigado de coração, tá bom? A gente dá sequência aqui com o Primeiro Impacto Interior e você que está sempre ligadinho com a gente, vem junto, porque ainda tem tempo, tá bom? Tem mensagens agora? Mensagens do público de casa, vamos lá então, cadê? Madalena de Nova Aliança, bom dia Sandro Pires, eu assisto todos os dias o Primeiro Impacto, um jornal sério, você e sua equipe estão de parabéns, mil, mil, obrigado Madalena, Nova Aliança, quem mais? Gilson, bom dia Sandro, eu e minha mulher, não perdemos seu programa, até o cachorrinho assiste a gente, o Fernandão, manda um alô para o cachorrinho aqui, o dog, cadê? Hã? Olha lá, pronto, o Fernandão é o nosso tradutor aqui, quem mais está com a gente? Vera de Olímpia, bom dia Sandro, o SPT é bom, agora ficou melhor ainda com você no programa, ô Vera, muito obrigado, vou aumentar meu salário, desse jeito, hein, se elogiando, valeu, um abraço para todos os olimpienses, Mi, também de Olímpia, bom dia Sandro, estamos todos assistindo seu programa, eu, minha sogra, Roseli, meu sogro, Denilson, beijos, obrigado, povo de Olímpia, estamos em casa, estamos juntos, Sida Ramos, boa tarde Sandro Pires, te acompanhando aqui em Santa Fé, alô Santa Fé do Sul, muito obrigado de coração, viu, Benilda da Silva, mandou uma mensagem através das redes sociais, Instagram, Facebook, Sandro Pires, estamos aqui ligadinhos, eu e meu netinho Daniel, tem três aninhos, está esperando você dar um alô para ele, também o esposo Gerson, sou de Paulo de Faria, obrigado, ô Daniel, um beijo no seu coração, três aninhos, olha só, Leonice Pereira, Lucrécia Dias, Hermelita Lopes, Nilton Cobo, também está com a gente, lá em Araçatuba, valeu, vamos seguindo, meio dia 37 minutos, durante o intervalo, estou lá nas redes sociais, daqui a pouco, acidente em brinquedo, de parque de diversões, em Catanduva, deixa feridos, é, um, eu estou sabendo que teve um, uma pessoa que teve, o braço saiu inchado, teve que passar por cirurgia, uma outra pessoa, parece que teve duas fraturas, num dos braços, o acidente foi grave, daqui a pouquinho, a gente vai falar, como aconteceu, o que aconteceu, e qual o estado de saúde, dessas pessoas, até já. Estamos de volta, agora meio dia, 40 minutos, Sandro Pires, o seu amigo, de todos os dias, junto com a equipe, mais competente, da nossa televisão regional, levando de forma ágil, a notícia, tudo que acontece, em parte do interior, de São Paulo, 202 municípios, cobertos pela, nossa, equipe, né, e notícia, 100% regional, deve ter alta, do Hospital Padre Albino, em Catanduva, o casal, que se feriu, em um parque, de diversões, da cidade, a Melissa Alcântara, explica para a gente, o que aconteceu, aqui na janela, da notícia, Melissa. Notícia triste, não é, Sandro, esse casal, de 22, e 26 anos, de idade, estava, no brinquedo Samba, quando o acidente aconteceu, o Samba é aquele brinquedo, que gira ali, com bastante velocidade, eles tiveram o braço, prensado, e precisaram passar, por uma cirurgia, ortopédica, mas estão bem, como você disse, devem ter alta, hoje, o acidente foi, na segunda-feira, mas o boletim de ocorrência, só foi registrado, ontem, o dono do parque, já foi ouvido, pela polícia, o parque, está aqui, desde o mês passado, de acordo com a prefeitura, eles apresentaram, toda a documentação, necessária, para conseguir, o alvará, e o dono do parque, ficou sabendo, do acidente, veio logo para cá, se apresentou, a polícia, e deu os detalhes, sobre a situação, do parque, agora, pela manhã, nós conversamos, com o delegado, que trouxe, algumas informações, disse que a perícia, já esteve no local, e com o laudo da perícia, é que ele vai entender, melhor a dinâmica, desse acidente, e como tudo, aconteceu, ele explicou, ainda, que precisa, investigar, qual a responsabilidade, se houve culpa, se houve negligência, para só, então, entender, que crime, foi praticado, e quem são, os responsáveis, vamos ouvir, um pouquinho, o que ele disse, nessa fase inicial, de investigação, a gente vai, apurar, a causa, do acidente, qual a causa, do que ocorreu, e, sobretudo, a resposta, em busca de respostas, para algumas perguntas, alguns questionamentos, como, por exemplo, houve negligência, na administração, do parque, houve, negligencia, na manutenção, dos aparelhos, em especial, desse aparelho, samba, e, também, se, os usuários, que acessaram, a plataforma, naquele momento, em que ocorreu, o acidente, eles haviam sido, previamente, informados, quanto, aos procedimentos, de uso, de segurança, do aparelho, a partir do momento, em que, essas, esses questionamentos, forem, respondidos, haverá, a classificação penal, em tese, do crime, acontecido, nesse primeiro momento, se cogita, no crime, de lesão corporal, culposa, que depende, de representação, da vítima, para a efetivação, da instrução, criminal. Essa, representação, da vítima, é justamente, se a vítima, quer ou não, que a ação, prossiga, quer representar, contra os responsáveis, ali, pelo parque de diversões, e essas vítimas, ainda não foram ouvidas, porque ainda, estão internadas, quando elas, estiverem em alta, o hospital, comunica, então, o delegado, que vai, providenciar, a oitiva, dessas duas pessoas, desse casal. A gente, ali, em frente, ao parque, Sandro, não tinha, nenhum responsável, para dar informações, mas, nós, observamos, tem até, aí, nas imagens, que mostram, algumas pessoas, trabalhando, nesse brinquedo, a gente acredita, que eles estivessem, ali, justamente, providenciando, o conserto, desse brinquedo, seja lá, o que for, para que ele, volte, a funcionar, nós vamos, continuar, acompanhando, esse caso, estamos tentando, conversar, com essas vítimas, para saber deles, naquele momento, não é, do acidente, se eles, perceberam, que algo, estava errado, depois, que o acidente aconteceu, como é que foi, esse socorro deles, enfim, como é que eles estão, e, trazemos para você, qualquer nova informação, Sandro. Ô, Melissa, eu, eu vou em parque, né, nunca fui nesse, que está em Catanduva, mas, gosto de ir em parque, com os meus filhos, alguns brinquedos, eu vou, outros não, outros eu tenho receio, esse tipo de equipamento, aí, eu já fui, só uma vez, ele, por si só, já não é, tão seguro, porque não tem, sim, de segurança lá, você vai solto, né, sentado, e, muitas vezes, eu vi pessoas em pé, né, lá no centro, dançando, porque vai tocando a música, e esse samba, né, tem vários, né, todos os parques tem, né, ele, ele é um brinquedo, que ele vai em alta velocidade, ele fica rodando, para quem não sabe, né, e ele, tem um operador, ele não funciona sozinho, e o operador é que dá um movimento nele, ele sobe, né, tem hora que ele balança, é como se fosse um pandeiro gigante, com pessoas lá sentadas, só que tem muitas que ficam em pé, e, por si só, ele já não é tão seguro, se a pessoa cair lá, se a pessoa se desequilibrar, de repente, tentar passar de um lado para o outro, o lado do assento, a pessoa já pode se acidentar, é lógico, a gente não sabe o que realmente aconteceu, se foi falha humana, se foi falha técnica, se tinha manutenção necessária, a gente vai acompanhar o trabalho da polícia, para apuração, mas eu acho que mesmo que as vítimas, né, não representem contra o equipamento, eu acho que a polícia tem que realmente ver o que aconteceu, até para reforçar a segurança para outros possíveis usuários, a gente vai continuar acompanhando isso daí, muito obrigado, Melissa, pelas suas informações, acompanhando esse fato ocorrido lá em Catanduva, e olha, um homem de 33 anos, foi preso por tráfico de drogas, na rodovia Raposo Tavares, em Rancharia, ele estava em um carro, que levava 47 quilos de skank, divididos em 44 tabletes, escondidos, nos quatro pneus do veículo, O motorista ficou nervoso com a abordagem dos policiais, que suspeitaram que tinha algo estranho no carro, ao encontrarem a droga, e levantarem informações sobre o motorista, ficou constatado que o condutor já tinha antecedentes criminais, ele foi preso, e está à disposição da justiça, olha só, o pessoal está levando agora até no pneu, pneu rodando, né Carla? O pneu estava rodando lá, quatro pneus, não estava no estepe, pelo que a informação que foi trazida para a gente, estava lá no carro rodando, como é que eles conseguem isso, hein? Cadê o ar que está lá dentro? Encheu, mas só que tinham o material lá, e está rodando tranquilo lá, parabéns aos policiais aí, pela astúcia, preparação, e acabaram detectando esta droga, eu já vi droga dentro de tanques de combustíveis, essa semana mesmo a gente já falou sobre isso, o pessoal leva no estepe, leva na estrutura do carro, no teto, o pessoal tenta de todas as formas carregar a droga, e por isso a preparação dos policiais é muito importante. Recadinho para você que está aqui, ligado com a gente, vamos lá, olha só, um recadinho especial, neste mês de abril, o supermercado Rondon está com condições incríveis, é o mês do preço baixo Rondon, são mil ofertas todos os dias, para você economizar e sair de carrinho cheio, acompanhe algumas ofertas de hoje. Vem aproveitar o mês do preço baixo, são mil ofertas todos os dias, para você economizar, arroz ramagem, vinte e dois e noventa e oito, abóbora paulista madura, repolho verde, mandioca com casca, limão a granel, um e noventa e oito, pepino fino a granel, três e noventa e oito, batata quadril oitenta e oito, paleta suína com couro e osso sete noventa e oito, pernil com couro e osso sete noventa e oito, no mês do preço baixo a economia é garantida, vem para o Rondon. No mês do preço baixo a economia é garantida, corre para o Rondon e garanta suas compras com qualidade e preço bom, vem para os supermercados Rondon. É, vamos lá, vamos seguindo nesta quarta-feira, hoje dia da feijoada, um abraço para todo mundo que está comendo feijoada, nossa, aquela feijoada do Bom Prato me deu fome, hum, mas tem ainda um tempo, né? Tem um tempo, está quase chegando ao final, vamos aproveitar, Angélica de Fátima, o que foi? A Carla falou que ela não gosta de feijoada, é sério Carla, não gosta, eu ia pedir Carla, não quer? Tá bom, Angélica de Fátima, Bom dia, assisto você, gosto muito, sou de Urânia, conheço Urânia, um abraço para vocês, vamos lá, próxima, Luzia de Lucélia, bom dia Sandro Pires, que Deus te abençoe sempre, eu assisto todos os dias ao seu programa, me sinto muito bem com você, Deus abençoe, sucesso sempre, obrigado Luzia, de coração, Lucrécia de Catanduva, está pedindo um alô, Lucrécia, que Deus abençoe você, minha querida, um abraço, valeu, próxima, Luelen, eu ia falar Suelen, não, é Luelen, Sandro Pires, assiste todos os dias, sou de Birigui, alô Birigui, terra do calçado infantil, quem mais? Laércio Sanches de Arassatuba, adoro o seu programa, é um programa gostoso de assistir, muito bom, aqui ó, viu equipe? Está vendo? É, o público está falando, né? Estamos conquistando a região, primeiro impacto interior, agora, meio dia, 50 minutos, aliás, ô Carla, amanhã, faz o quê? Quatro meses que a gente está no ar, com o primeiro impacto interior, é isso? Não, dia 11, né? Ó, eu falei dia 4, que dia 4 eu fui contratado, aí dia 11 a gente estreou, né? Dia 11, mostra a equipe de novo aí, quem está devendo sai da sala aí, quem está devendo, ninguém saiu, então significa que ninguém está devendo, olha lá, daqui, Sibeli, Carla, vindo lá, o Fernandão, nosso DJ, o Luizinho Manito, e o Bob, cadê o Bob? Olha lá, até ó o Bob aí, um abraço, Bob, vamos lá, toda a equipe aqui no estúdio, Fernandão, e tem outras pessoas que estão aqui, toda a equipe, né? Fernandão, aqui no estúdio, Renatão, estou confundindo com o Fernandão, Renatão, pessoal de Aracatuba, estamos em tudo quanto é lugar, aqui gente para trabalhar, gente empenhada e levar a notícia para você, o que não falta, viu? Em instantes, agora meio-dia, 51 minutos, vítima de feminicídio em Bálsamo, na última sexta-feira, foi enterrada hoje em Praia Grande, o suspeito, o marido dela, continua foragido, polícia está atrás, daqui a pouquinho a gente traz mais detalhes, a respeito deste crime terrível, hein? Até já! De volta, meio-dia, 54 minutos, este é o primeiro Impacto Interior, um programa para você ficar por dentro da informação da nossa região. Um jovem de 19 anos morreu após se envolver em um grave acidente entre um caminhão e uma bicicleta elétrica em Jale, Segundo informações apuradas pela nossa equipe, com a Polícia Civil, o caminhão passava pelo Trevo de Jales, sentido a cidade de Paranapuã, quando por motivos desconhecidos, acabou atingindo a bicicleta elétrica e passando por cima dela. O motorista disse que não viu a bicicleta e permaneceu no local até a chegada do socorro. Foi realizado o teste do bafômetro no motorista, mas o resultado deu negativo para a ingestão de bebida alcoólica. A vítima foi socorrida e encaminhada em estado grave até a Santa Casa de Jales, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. É lógico que a polícia vai apurar esse acidente triste, lamentável, os nossos sentimentos aos familiares aí deste jovem. E olha, Beatriz Ribeiro Rocha Freitas, encontrada morta em Bálsamo na última sexta-feira, foi enterrada hoje em Praia Grande, onde mora a família. Testemunhas dizem que a vítima planejava se separar e que o marido, o principal suspeito, não aceitava o fim da relação. Ela já estava com as coisas praticamente todas encaixotadas, arrumadas para retornar lá para a cidade dela, com a família e ia deixar aqui a nossa região com quem veio morar com essa pessoa. O corpo de Beatriz foi encontrado na cozinha da casa, onde morava, com o marido e o filho de dois anos. Ela foi encontrada com dois tiros na cabeça. O suspeito está desaparecido e familiares da vítima estão com a guarda da criança. A gente vai ficar aguardando. Aliás, se a polícia quiser, a gente pode divulgar a foto dele, a gente precisa de autorização da polícia, como é o suspeito do crime, não foi encontrado, tomara que seja encontrado o mais rápido possível. Um crime triste, uma pessoa de apenas 25 anos foi morta cruelmente ali e, segundo a polícia, foi pelo marido, o ex-marido, que não aceitava o fim do relacionamento. E olha, o processo seletivo das FATECs para o segundo semestre de 2024 está com inscrições abertas para os pedidos de isenção e redução de 50% do valor da taxa de inscrição no exame. A Larissa Cruz volta com mais informações sobre isso. Temos... Ah, caiu o nosso sinal. Infelizmente, perdemos aí o sinal. Daqui a pouquinho, a gente traz mais detalhes para vocês, tá bom? E agora nós vamos com os destaques do programa da Mira de hoje, a partir das seis e meia da noite. Fala, Mira! Hoje tem programa da Mira, às 18h30, hein? Você não pode perder, porque eu vou te ensinar a fazer uma vela de manteiga dentro do pão italiano, que fica a coisa mais linda do mundo. Tem o nosso quadro Caiu Aqui, onde eu e o Rodrigo vamos comentar tudo o que aconteceu na semana. Tem mais um episódio da nossa série de trânsito que está bem importante. e também Beleza Transformada com Alex Santana. Te espero, hein? Tá certo, o imperdível Mira Filizola. Hoje, seis e meia da noite. Vamos falar sobre o período de inscrições para a redução do valor do vestibular, da FATEC. Quem está com a gente? Tá, Larissa Cruz. Agora sim, voltou. Traga todas as informações, Larissa. Olha, Sandro, coisa boa, né? Vamos falar de uma notícia boa, porque a gente sabe que a educação, ela transforma, e é sempre importante a gente se atualizar, né? O estudo é importante aí para transformar vidas. Então, eu vou falar alguns pré-requisitos que precisa ter para que você peça ou a isenção ou, então, a redução da taxa de matrícula. Lembrando que a taxa aí, né, integral é de R$ 90,00. Então, olha só, o candidato precisa ter concluído integralmente o ensino médio ou estar concluindo o terceiro semestre da educação de jovens e adultos, o EJA, tanto na rede estadual quanto na particular, viu? Além disso, pode também estar concluindo o curso do Centro Estadual de Jovens e Adultos, ou seja, né? E com carga horária flexível, precisa ter aí essa carga horária flexível. E é necessário também ter uma renda familiar de até dois salários mínimos, no máximo, né? O que corresponde aí a pouco mais de R$ 2.800,00 por pessoa que reside ali nessa casa onde mora o candidato. Se o candidato mora sozinho, essa regra também vale esses dois salários mínimos, viu? Então, anota aí já para não deixar para a última hora. As inscrições podem ser feitas até às 3 da tarde, do dia 12 de abril. Mas é sempre importante fazer o quanto antes, né? Já deixar ali garantido. E pode ser feito aí, deve ser feito aí pelo site, que é o vestibularfatec.com.br. O site é bastante intuitivo. Então, você que vai fazer a sua inscrição, é só entrar ali e ir seguindo os passos, enviando os documentos necessários, vai estar tudo explicadinho para que os candidatos consigam fazer a sua inscrição. Agora, um detalhe importante. Se você não tem internet em casa, não tem computador, as unidades das FATECs, elas oferecem esse serviço para ser feita essa inscrição nas próprias unidades. Para isso, é preciso entrar em contato com a unidade mais próxima aí da sua residência para saber as datas e os horários, né? Que você pode ir até lá para fazer a sua inscrição, os horários e os locais disponíveis. Então, é isso. Sandro, o pessoal que quer fazer a inscrição aí para as FATECs, basta entrar lá no site, vai estar tudo certinho para a pessoa conseguir mandar os seus documentos. E não deixar para a última hora, né? Sandro, começar aí já o segundo semestre, tudo certinho, em ordem, para conseguir estudar, continuar os estudos, né? Com certeza. E a FATEC tem um ensino de qualidade. O meu filho fez FATEC, fez um ano de FATEC em Catanduva e realmente relatou para mim que olha que qualidade de ensino, professores muito bem preparados, ótimos profissionais. E quando você tem aí o diploma da FATEC, até antes você já entra no mercado de trabalho. Tem cursos especiais realmente para o mercado absorver. Então, é importante. Vai lá, vamos estudar. Porque com estudo já está difícil, sem estudo está mais complicado ainda. Muito obrigado, Larissa. Uma e um agora. Recadinho do pessoal de casa. Vamos lá com as mensagens. Samira de Birigui. Boa tarde, Sandro. Assisto você sempre. Um abraço para minha mãe, Elaine Barbosa Mendonça de Birigui. Um abraço, mãe Elaine. Está junto com a gente. Ana Araújo. Hoje é aniversário da minha tia Zélia. Gostaria que mandasse parabéns para ela. Somos de Mirassol. Zélia, parabéns. Que papai do céu abençoe você. Toda felicidade do mundo, tá bom? Neto de José Bonifácio. José Bonifácio, Sandro Pires, eu e minha linda esposa amamos muito o seu programa. Esse jornal junto com a sua pessoa, sua linda equipe. Nós temos um almoço lindo. Olha o neto aí, hein? Valeu, netão. Um abraço para você e todos os moradores de José Bonifácio. Leonardo. Sandro, manda um abraço aí para mim, para os meus pais, Luiz e Cícera de Urupês. Um abraço para você e toda a equipe. Valeu, Leonardo. Um abraço para toda a sua família aí. Olha só, que bacana. Luiz de Araçatuba. Boa tarde, meu amigo Sandro. Meu nome é Luiz Tadeu. O nome do meu fusca é Vilma. Olha só. Até o fusca tem nome. Arame, rapaz do céu. Já tive um fusca. Bacana, né? O bom e com fusca é que um pedaço de arame e um alicate você não passa raiva na estrada, né? Você conserta ele facinho. Mecânica simples. Valeu, meu irmão. Uma e três. Fique agora com a nossa programação. Que segue aí na nossa tarde aqui no SPT. A gente volta amanhã, às onze e meia da manhã, mais um primeiro Impacto Interior. Tchau, gente. Ótima quarta.